A gente não dá nem pra acreditar, é uma emoção muito grande, porque quando a gente começou, a gente nem acreditava que ia sair, sabe? É uma emoção muito boa, só saber que a gente tem um pedacinho da gente e não tá pagando mais aluguel é bom demais. Há quanto tempo a senhora mora aqui no setor? Aqui nesse setor 17 anos. E ter esse documento é garantia de segurança? Nossa, e muita, só você não tá pagando no aluguel, você ter o meu cantinho é bom demais. Isso é muito importante, né? A sensação é muito grande, que a gente não esperava que ia acontecer, mas quando eles entrou, eu sabia que acontecia. Há quanto tempo o senhor mora aqui? Eu vim pra cá, pra resumir, em 1995. Dia 5 de novembro eu cheguei aqui. E pra ficar 90 dias eu não voltei mais. Agora na casa garantida, documentada e tudo mais, né? Hoje é um dia de felicidade. É muito bom, né? Muito bom pra todos. Deus abençoa que vai dar certo pra todo mundo. É uma felicidade muito grande, né? Estamos aqui, eu, há 19 anos aqui no bairro e hoje estar aqui recebendo é uma honra muito grande. Sou muito feliz por já estar com a documentação em mãos, né? Isso é muito bom, muito gratificante, pelo tempo que esperamos, né? E graças a Deus hoje saiu. E é segurança também, né? Sim, segurança, agora estamos seguros que é nosso, né?